A gente abre esse bloco falando de um absurdo, na verdade um crime contra a saúde pública. Presta atenção no que eu vou noticiar agora. O Ministério Público deflagrou na manhã de hoje a Operação Oxida. Eles investigam a venda de oxigênio adulterado, presta atenção, oxigênio adulterado para clínicas e hospitais públicos de vários municípios do estado do Ceará. Não entendeu? Vou te explicar. Essas pessoas vendiam oxigênio industrial, que é utilizado nos processos produtivos de indústrias que precisam de chamas fortes para trabalhar metais em altas temperaturas, como se fosse medicinal. Ou seja, o oxigênio industrial estava sendo inalado por pacientes em tempo de matar, de deixar sequelas irreversíveis àquele cidadão, àquela cidadã, àquela criança. Onze empresas estão sendo investigadas. Vem comigo, Rodolfo. No período que nós vivemos de pandemia, muitas pessoas se aproveitando, na verdade, desse momento complicado para tentar ganhar um dinheiro que a gente sabe que não tem muito lucro. Acontece que o Ministério Público do Ceará, por meio do grupo GAECO, que investiga organizações criminosas, chegou até 11 estabelecimentos que vendiam oxigênio utilizado em oficinas mecânicas. Geralmente, o pessoal utiliza esse oxigênio para soldar peças de alumínio, de metal, de ácido. Acontece que esse grupo revendia esse mesmo oxigênio utilizado em veículos para clínicas onde pessoas estavam no tratamento da Covid-19. Esse caso aconteceu aqui em Fortaleza, também nos municípios da região metropolitana, Calcaia, Eusébio, também em Jaguaribe e também lá na região do Cariri, Juazeiro do Norte e Barbalha. Ao todo, 11 empresas são alvos dessa investigação do Ministério Público. A Operação Oxida, que teve início hoje e deve seguir durante toda esta quinta-feira até um desfecho nas próximas horas. Mas um fato curioso, realmente um absurdo esse oxigênio utilizado para soldar peças de metal, de aço, serem vendidas para clínicas do tratamento da Covid-19. Victor Lima para o Cidade Alerta. Imagine a reação no organismo de uma pessoa que já está com a imunidade baixa, que já está sem resistência. É muita crueldade. É muita para não falar outro nome, porque eu não posso por causa do horário que não me permite, né? É muita canalice um negócio desse. Ainda bem que existem órgãos sérios para fiscalizar, para penalizar. E essas pessoas, os suspeitos, precisam pagar por esse crime. Quantas pessoas não morreram ou podiam ter morrido por causa desse tipo de produto? As pessoas que estavam internadas com Covid sentiam falta de ar, necessitavam de um oxigênio. É um absurdo, gente. Isso é desumano, isso é cruel, isso é diabólico. As pessoas se aproveitarem, empresas, 11 empresas, se aproveitarem de uma situação miserável a qual o mundo passou esse ano. Especificamente Fortaleza, com tantas mortes. os hospitais, é adquirindo produtos, produtos adulterados. Nós estamos falando de vidas. Meu Deus do céu, que a justiça seja feita o quanto antes. É Brasil, vamos lá, muita falta de temor a Deus. Mas vamos para a frente.